Olá, seja muito bem-vindos, confira agora as lives que temos para hoje, dia 4 de nove, sexta-feira. E se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários, que eu já atualizo para vocês. Então vamos para as lives de hoje, se você chegou agora, já se inscreva-se e deixe o like. E também me siga no Instagram. Então, chega de enrolação e vamos para as lives. Hoje tem Babado Novo, às 19h, no canal Sua Música. Também tem a live hoje, Denny Denan, às 19h. E também tem a live, Jean e Giovanni, às 20h. E Mato Grosso e Matias, às 20h. Lembrando que o link das lives estará na descrição. Lembrando que hoje também tem o lançamento do clipe oficial Vitor Fernandes. Essas são as lives que eu trago para vocês hoje, sexta-feira, 4 do nove. Se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum dos conteúdos. E também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações. Obrigado a todos e até a próxima. E até a próxima.